Qual a melhor argila para utilizar na foliculite? A argila verde é ideal para usar na foliculite, só que após a epilação teve a foliculite, ela não é ideal para utilizar nas primeiras 24 horas, por quê? Quando eu faço a epilação, eu desestabilizo essa barreira da camada da pele. E quando a camada da pele está desestabilizada, ela perde água para o meio externo, além de alterar o pH da pele também. Então se essa camada da pele já está comprometida, eu utilizo a argila verde nas primeiras 24 horas, o que ela vai fazer? A argila verde vai puxar a água aqui da derme, trazendo para a superfície da pele, só que essa água, ela não vai ficar concentrada aqui na camada da pele, ela vai evaporar. E isso vai fazer com que a pele desidrate mais. E essa desidratação vai aumentar o processo inflamatório da pele e vai piorar a foliculite. Então nas primeiras 24 horas, o ideal é utilizar argila branca.